Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. O reitor da Universidade Tiradentes, Gilberto Shoa de Mendonça, recebeu a homenagem da loja maçônica Cotinguiba. Todos os anos, até três personalidades recebem a comenda da Ordem do Mérito Maçom Cotinguiba. E este ano, o professor Gilberto Shoa de Mendonça foi um dos homenageados. Ele é um homem que dirige uma das organizações mais conceituadas no Brasil hoje, que é a faculdade da Universidade Tiradentes. E também pela sua origem humilde e pelo trabalho que ele faz em benefício da sociedade. As pessoas têm sido tão caridosas comigo, porque Deus já tem sido demais. E os homens, as pessoas da sociedade, me praticarem um gesto desse, me deixa cada dia compensado. Eu venho defendendo uma tese de que, se você tem alguma virtude, que seja reconhecida em vida, não depois de morto. E a maçonaria está fazendo isso comigo e com várias outras pessoas. Eu me confesso penhoradamente agradecido pelo gesto, que me encanta, principalmente se tratando de uma instituição, da seriedade, da competência, da dignidade da maçonaria. Então, receber esse prêmio hoje da maçonaria tem um significado especial? O significado é eu levar, retornar para a minha casa, poder mostrar para meus filhos que valeu a pena todo o sacrifício que nós passamos para chegar ao dia de hoje. A homenagem é entregue a personalidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade, nas áreas cultural, social e filantrópica. E além do professor Uchoa, também receberam a comenda o empresário Albano Franco e o contador Carlos Telesatler, aos 94 anos, um dos membros mais antigos da loja maçônica. Eu sou um verdadeiro apaixonado por essa instituição. Eu sou apaixonado mesmo. E sou um homem de não perder sessão. Eu frequento dia, semanalmente. Sinto-me feliz e gratificado porque recebo esta homenagem ao lado de personagens ilustres de Sergipe, a quem Sergipe muito deve, como o professor Jubé Uchoa, aquele homem que transformou a UNIT em uma das maiores universidades brasileiras, atendendo a tudo e a todos. E também o venerável Carlos Satler, que é um patrimônio da maçonaria, também hoje aqui homenageado. A loja tem uma comissão, tem um regulamento, que se analisa com muito cuidado os trabalhos prestados para essas pessoas. É muito justa a participação deles. Um da nossa loja, uma ação histórica, com 95 anos, o Carlos Satler, que tem uma vida dedicada à maçonaria e a essa loja. E é o professor Uchoa, extremamente reconhecido pelo seu trabalho em prol da educação, pelo seu serviço prestado nesse estado. Eu lembro bem de uma palestra que eu assisti recentemente, a UNIT é a maior pagadora de impostos no município de Aracaju. Você imagina a contribuição que ela tem no emprego, na educação dessa cidade. E o doutor Albano Franco, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que teve uma história muito legada nessa cidade, pelos cargos que ocupou como homem público e do setor privado, mereceu essa honraria da loja Cotenguiba. A entrega da honraria faz parte das comemorações pelo aniversário da loja maçônica Cotenguiba. A loja maçônica Cotenguiba faz parte da história de Sergipe. Fundada em 1872, chega aos 144 anos, prestando diversos serviços de forma filantrópica à sociedade sergipana. Ela faz parte da história da cidade de Aracaju. Ela foi criada 15 anos após a cidade de Aracaju ter sido instalada aqui, transferida de São Cristóvão. Então ela tem uma participação efetiva na vida dos aracajuanos, principalmente na educação. Ela foi pioneira no combate ao analfabetismo nesse estado e nessa cidade, como também foi pioneira em trabalho de reforma agrária, juntamente com a Igreja Católica, que naquela época era uma relação muito mais difícil do que é nesse momento. De 28 de novembro a 2 de dezembro, acontece mais uma edição do Encontro Nacional de Comunicação. Durante uma semana, profissionais, estudantes e pesquisadores de comunicação social estarão reunidos no campus Aracaju Farolândia para minicursos, fóruns e palestras. Para mais informações, visite o site www.unite.br O Unite Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri